MÚSICA Nossa Senhora Passei raiva demais, meu amigo Que nojo tá esse jogo, gente Puta que pariu, não, tem camper demais Tem muito camper, nossa Onde é que você pira uma esquina e tem um filho da puta agachado Tomara que nessa partida eu não ache desse jeito Mas porque as duas últimas, nossa Senhora Deu até raiva, as duas últimas deixou o puto já Incrível Caralho, olha o cara lá, mano O cara tá moscando aqui, velho Essa arma aqui recaba muito a munição muito rápido O respaldo trocou, né, sabia Tava todo mundo lá de cá É isso aí, ó Se não tivesse dado hitmark naquele cara Hitmark no pescoço do cara Nossa, tá estragado Esse jogo, velho Até as snipers, puta que pariu, não mata Levei tiro da onde agora, velho Me fala Levei um tiro da onde, caralho Olha lá O filho da puta Lá do outro lado do mapa Me estrupando daqui Toma essas napadas aí, meu parceiro Olha lá Ah não, vai tomar no cu, mano Era um quad Era um double kill ali Ah, velho Como que dá Dá hit, velho Não, falei pra vocês Isso tá impossível Os caras usam esse pack ainda Filha da puta aí Que é o Gil Gernaldi Eu acho Alguma coisa assim, mano E pronto Caba Olha lá Como que dá Me hitmark daquele jeito ali, velho Não Fica uma bosta Atira no peito do cara Não pode atirar na Na cabeça Que dá hitmark Nossa Caralho No respawn dos caras Que eu mosquei agora, galera Nossa Lindo esse respawn Como é que eu faço Uma cagada dessa Olha lá Faço uma cagada dessa aí, ó Porque puta merda, velho Dá hitmark demais Como pode dar tanto hit assim, mano O call Não, esse call acabou, mano Olha lá O desgraçado Ah, mano Olha o cara tava deitado, velho Eu tava Nossa Eu tava 16 barra pouquinho, mano Não tinha morrido quase nada Mas aí Esse infeliz começou Aí, ó Eu não suporto mais Caralho Se esse merda Tivesse aqui na frente agora Ia ganhar um suco Dentro da boca Nossa, velho Que bala bonita Que eu dei agora Esse cara, mano Olha lá Juggenald, velho Mas que é uma porra Uma bosta mesmo Olha o pé Que nojento, velho Os caras brotam Um atrás do outro Eu acho que eles Vem em fileirinha Vai ser primeiro Você morre E nós vem em outra Acho que ele joga desse jeito Ai, que granada Do caralho, velho Agora foi a granada Ô, cacete Nossa, velho Eu ia meter bala agora, velho Eu ia meter bala nesses caras Nossa, que azar, mano Os caras tão cooperando demais Aí você vê Nem saiu do respawn, mano Ficando todo mundo junto ali Os caras tudo junto no respawn ali Toma A bomba foi lá Caiu na cabeça dele Olha lá Toma, meu otário Ai, ai, ai Eu dei a massa, velho Mas tá impossível, velho Tá ficando impossível Jogar esse Call of Duty Se com o veículo O mapa que vai cair Se cair um mapa ruim Eu nem vou jogar, velho Porque puta que pariu Tá bom Só essa gameplay Porque Nossa, tá difícil demais, velho